Os nossos amigos do Reef Top Aquarium têm uma seleção incrível de recifes de corais e eles queriam um tanque para exibir os seus produtos coloridos. Vocês querem exibir seu produto? Isso. Uma máquina de venda exibe produtos. Você coloca um coral lá dentro, as pessoas sabem que podem comprá-lo. É como se eles estivessem dentro da máquina. Tá legal, uma pergunta. Onde é que você vai arrumar uma máquina dessa? Tenho meus contatos. Mas quando o general me mostrou a máquina que ele comprou, o meu trabalho dobrou. Olha como ela é grande. Use um pouco de engenhosidade. Ele não esperava uma coisa assim. Muito menos eu. A máquina que o general encontrou tinha três compartimentos separados. Esvaziamos dois e colocamos os aquários. A última parte tinha que ter os mecanismos de entregar os refrigerantes e todo o encanamento. Posicionar corais é uma arte. Eles têm lugares específicos onde gostam de viver. Correto. Os corais rochosos têm que ficar em... Nossa! Esse aquário ficou um absurdo. Ficou além do que a gente esperava.